Bem no chifre dela Vamos, vai puxando Tamanho da raia manta Meu Deus Vai, vai dar certo, só puxar aqui, ó, tá, só nesse Vai encosta nela aí, Caíca, olha Linda, mano Isso, tira dela Tira Isso, show Só aqui, ó, na mórbula dela Mais um pouquinho, mais um pouquinho Aqui, segura aqui Estou estirando aqui Estou estirando aqui Tirei, opa, calma